Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Desde o dia 10 de dezembro, o tráfego no quilômetro 302 da BR-116, em Guaíba, foi alterado em virtude das obras de duplicação da rodovia. O DENIT informa que o desvio, com extensão de 880 metros, estará em operação no local durante a construção do viaduto de acesso ao bairro São Francisco. A sinalização e os dispositivos de segurança foram reforçados com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, sendo que a velocidade máxima na travessia é de 40 km por hora. O deslocamento no sentido interior capital deve ser realizado por meio do desvio localizado na rua lateral à direita. Já a viagem na direção contrária permanece sem interferências no trajeto. O DENIT executou ainda uma pista exclusiva para retornos com trechos específicos para aceleração e desaceleração, garantindo maior segurança aos usuários da rodovia. Nestes pontos, haverá também passagens para pedestres. Nestes pontos, haverá também passagens para a direitação do viaduto 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 do viaduto. Música